Nós te adoramos Senhor, nós te adoramos Senhor, nossa vida, nosso tudo te pertence Senhor, nós queremos reclarar isso Senhor Você pode dizer palavras de adoração pra Ele, diga que Ele é maravilhoso, diga que Ele é perfeito, diga que o seu coração, que o seu tudo pertence pra Ele Amém Amém Declare, levante a sua voz e declare isso pra Ele Meu coração te pertence Meu coração te pertence O meu coração te pertence O meu coração te pertence 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 Amém. 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 Amém.